Eu posso abrir? Pode, pode abrir. Vamos lá. Inscreva-se na TV Palmeiras. Ô, Rude, nós fizemos 27 episódios na Sala Mundial. Tá. E acho que a Sala Mundial foi muito especial pra nós, né? Nesse período de primeiros capítulos do podcast, a gente entrevistou muita gente legal. Começou o improviso aí depois do título. E agora a gente vai finalmente conhecer o espaço oficial do Palmeiras Queiroz. O que é isso aqui, mano? Cara, aqui é pra gente receber a família Palmeiras pra acompanhar as nossas gravações do Palmeiras Cast. Então, sócios avante, o pessoal do Palmeiras Pay serão convidados por nós pra vir aqui acompanhar os episódios. Mano, papo sério. Eu não tinha ideia disso aqui não, velho. O departamento de marketing do Palmeiras tem se empenhado em buscar, cada vez mais, inovações e parcerias que possam fortalecer a nossa marca e contribuir com o equilíbrio financeiro do clube. É esse o caso da Canon, uma das mais respeitadas empresas de tecnologia do mundo. Estamos muito satisfeitos com a ampliação desse contrato e temos certeza de que, com a inauguração do novo estúdio do Palmeiras Cast, vamos gerar ainda mais entretenimento para o nosso torcedor e criar um novo espaço para que outros grandes parceiros se associem ao Palmeiras. Caraca, velho. Olha isso. Olha que galera desse a Canon também, mano. Olha aí, velho. Meu Deus do céu, que lugar maravilhoso, velho. Ei, som, som, mento frio, mento, mento frio, a cor da som quente, mento, mento, mento frio. Olá, todos, eu sou Canon, e eu estou muito feliz de ver que o novo podcast estúdio é estabelecido no Palmeiras Clube. Na verdade, nenhum outro clube não tem uma grande tecnologia e uma nova linha de produtos dentro do Clube. Algumas produtos nunca foram visto no Palmeiras Clube, até o Palmeiras Clube. é uma grande tecnologia e uma grande linha de produtos dentro do Clube. Eu estou muito feliz de ver isso. E eu espero que esse equipamento e também o podcast estúdio vão contribuir para o Palmeiras Clube e seus fãs muito. Então, por favor, este estúdio é um tanto que você pode usar. Obrigado. Avanche Palestra! É uma cadeira, velho, escadeira gamer do Verdão, velho. Pois é. Não, aqui é o seu lugar, mas eu só sentei para você. A gente vai sentar do mesmo jeito aqui? Mesmo jeito. E aí, ó. E esses links aqui? O que você falou, Abel? Fala de novo aí, malucão. Ah, boa, Abel. Pergunta do Luizão aí, vai para um. Ó. A parceria entre a Canon e Palmeiras tem sido um sucesso. A Canon nunca duvidou de ter escolhido o Clube Palmeiras como um dos grandes parceiros no Brasil. Estamos muito felizes, com muito entusiasmo, que hoje entregamos esse novo e lindo estúdio de podcast para o maior campeão do Brasil, o Palmeiras. E isso aqui, então, começa com a temporada 2? Pois é. Temporada 2 a gente vai para uma nova caminhada, uma nova jornada com novos convidados e mais bate-papo legal para a família Palmeiras. Mano, muito legal, velho. Sério. Bora para a segunda temporada, então. Eu quero gravar. Não vai ter hoje, não? Não vai gravar, não? Hoje, não, mas em breve tem episódio na TV Palmeiras. Então, eu vou gravar uma entrevista com você agora. Não turei, não, velho. Vamos fazer com o Luizão. Se você... Não desconcentra, não. Desconcentra, não. Bastidores, conteúdo especial, entrevista exclusiva só na TV Palmeiras. Vem para a fã. Aqui o foco é você.